Ahahahah! 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 Contas a meu favor Do seu, do nosso cobertor Ares de inverno pra lembrar Eu bem que avisei que no final Tudo isso cansa Põe tudo a perder Por um vintém de insegurança Onde anda o rock and roll Onde é o meu final Onde vai o meu amor Onde eu me meto Onde anda o rock and roll Onde é o meu final Onde vai o meu amor Onde eu me meto Onde eu me meto Onde eu me meto Onde eu me meto Legenda Adriana Zanotto